Olá turma, estamos iniciando a nossa segunda aula, a disciplina Educação Cooperativista para o técnico em cooperativismo. Sou o professor Anderson e nessa aula de hoje iremos abordar sobre as concepções de educação. Na aula de hoje iremos falar sobre as tendências pedagógicas, sobre a concepção bancária, sobre concepção dialógica e sobre a teoria da ação dialógica. Bem, inicialmente teremos que compreender o que são essas tendências pedagógicas. As tendências pedagógicas foram desenvolvidas pelo teórico Paulo Freire, pelo educador Paulo Freire, onde ele disse que a educação é um processo contínuo e que compreende uma reflexão sobre as práticas que são desenvolvidas. Pode-se pensar em um processo que ultrapassa aquele em que alguém detém o conhecimento e o transmite ao que é desprovido deste. Então, a educação é um processo, certo? E aí, a partir do momento que eu consigo identificar que esse processo sendo contínuo, eu identifico que essas tendências pedagógicas estão voltadas exatamente para a melhoria do conhecimento. Então, Paulo Freire diz que ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. ou seja, por ser algo dentro desse processo contínuo, isso vai exatamente modificar a forma de compreender e entender o mundo. Então, a primeira concepção identificada por Paulo Freire é a concepção bancária. E nessa concepção, a gente tem aqui as principais características. Onde a primeira diz que a educação bancária pensa, sou o dono da verdade e o outro nada sabe. O que é que quer dizer isso? Que o professor, ele apenas tem aquele dom do saber e aqueles alunos que estão ali para aprender nada vai entender ou nada vai saber, certo? E a segunda característica diz que o educador é o que educa e os educandos que são os alunos são os que são educados. Outra característica que diz é que o educador é o que sabe e os educandos é os que não sabem. Outra característica que diz é que o educador é o que pensa e os educandos são os pensados e outra é que o educador é o que diz a palavra e os educandos é os que escutam docilmente. Se vocês puderem observar, essa concepção bancária colocada dentro dessa tendência está voltada exatamente para que o professor sendo o centro das atenções e os alunos enquanto educandos eles estão ali apenas para obedecer aquilo que o professor disser. Então, dentro dessa concepção, o aluno, ele nada mais é do que uma pessoa que vai estar ali apenas sendo passivo e receptivo daquilo que o educador está falando. Já a concepção dialógica, né, ele, ela já verifica e compreende as tendências pedagógicas de outra forma, né. A concepção dialógica diz que ele gera uma ponte possibilitando as trocas de conhecimento, né, e nessa ponte ele está mencionando o professor e o aluno, onde há uma troca de conhecimento entre as partes. O educador e educando estão sempre aprendendo e ensinando. Como a educação é um processo contínuo, né, eles estão sempre em busca do conhecimento, tanto o professor quanto o aluno. O saber do educando não é negado e sim valorizado, ou seja, o educador, ele, aliás, o aluno, ele tem sempre algo a oferecer, né, e dialoga não só com os saberes dos educandos, mas também com os saberes socialmente produzidos e historicamente preservados, ou seja, o que aquele aluno tem a oferecer enquanto histórias, eles estão ali para aproveitar tudo. E a prática se torna uma troca, uma construção conjunta dos saberes. Essa construção, né, ela está voltada exatamente para que eles possam criar entre si, entre todos, né, uma troca de conhecimentos. Então, aqui estão as principais características da concepção dialógica. E aqui eu trouxe para vocês um quadro, resumo, onde se colocam as principais diferenças entre a concepção bancária e a concepção dialógica. Quando a concepção bancária, de forma individual, ele vê o conceito como individual, a concepção dialógica vê ele como coletivo. A concepção dialógica favorece o individualismo e a competição, aliás, a concepção bancária favorece o individualismo e a competição, e a concepção dialógica promove a conscientização e a participação. A concepção bancária preocupa-se com a reprodução social, e a concepção dialógica preocupa-se com a mudança social. A concepção bancária utiliza métodos centrados no professor, né, e a concepção dialógica não. Ele vê as ações de investigação e desenvolvimento como um todo. A concepção bancária, ele age para, né, e a concepção dialógica age com. Ou seja, a concepção bancária, ele pega aquele conceito para alguém. A concepção dialógica, ele pega aquele conceito com alguém, é um conjunto, é uma soma. A concepção bancária, ele dá acesso, né, e a concepção dialógica, ela tem a apropriação. E a concepção bancária observa o objeto, né, como objeto, e a concepção dialógica, ela observa o sujeito como um todo. Então, nesse quadro resumo, vocês podem observar as principais diferenças entre a concepção bancária e a concepção dialógica. Dentro ainda dessas tendências pedagógicas, da concepção de educação, nós temos a teoria da ação dialógica. Essa teoria da ação dialógica, ela tem como principal objetivo descrever a importância do homem como um ser pensante de práxis sobre o mundo. A gente sabe que o homem, ele tem essa capacidade pensante, e isso faz com que ele desenvolva aptidões e ações referentes àquilo que ele pensa sobre o mundo. Ele pode ainda ter como característica a colaboração, a união, a organização, e uma síntese cultural, onde ele consegue estar envolvendo todo mundo naquilo que ele está fazendo, né, nessa ação no qual ele está desenvolvendo. Então, pessoal, esta aula é uma aula bem curta, onde ele fala exatamente sobre as concepções de educação, a educação de forma bem geral. E Paulo Freire, ele diz que não são as técnicas, mas sim a conjugação de homem e instrumentos, o que transforma uma sociedade. Então, se vocês podem observar, que essas concepções, elas estão diretamente ligadas na forma de como é visto o homem no mundo. E a gente entende que o educador e o educando, eles andam juntos a fim de conseguir os melhores resultados dentro do qual eles estão inseridos. E aqui são as referências da nossa segunda aula. Espero que vocês tenham compreendido. Vocês podem estar dando uma lida no material complementar para melhor compreender o conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido.